E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, oficialmente, este é o nosso último diário de gestação. Estamos com 40 semanas e eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. Vamos lá? Eu sei que como nós, vocês também estão super ansiosos pra conhecer a carinha que o Leve tem. Mas ele ainda está dentro do prazo dele. Eu sei que eu estou recebendo muitos, muitos recados perguntando e aí, o Leve não vem, o Leve não vem. Mas a gestação chegar nas 40 semanas é extremamente comum. Na verdade, pra ele é o melhor. Ele chega no dia 22 de junho porque era a data prevista dele. Hoje é dia 23 que eu estou gravando pra vocês, então ele recebe e passou dois dias da data prevista. Então está tudo super certo, gente. Vocês não precisam se preocupar que a gente está cuidando de cada detalhe pra ele chegar da melhor forma possível. Então, como vocês podem ver, pela carinha da pessoa de acabada aqui, esse plano de gestação está sendo bem catativo, bem mais do que eu era capaz de imaginar. Porque a minha imunidade, ela desceu muito nesses últimos dias, em função de que eu não estava conseguindo dormir, na verdade, nesse último mês. Porque eu não estou conseguindo dormir muito bem. Mas não é em função da pose pra dormir, da posição pra dormir. É a função de um osso que começou a me machucar e aí eu não conseguia ficar na horizontal. Toda vez que eu dormia na horizontal, quando eu levantava, eu zumbi, pá! E aí machucava e ia passar o resto da noite inteira com dor aqui nessa parte do quadril, sabe? Da virilha. Eu fui na obstetra, né? No dia certinho, que eu estou indo toda semana, já faz algum tempo. E eu acabei até me esquecendo de falar pra ela dessa função, dessa dor. E no exame de toque, ela comentou que teria uma coisa diferente ali e me explicou que tinha um osso que estava meio que fechando a passagem. Aí eu pensei naquele momento, eu ferrou, vou ter que ir pra cesárea, não vou ter escolha mais de parto normal. Mas, ela não disse que teria que ir pra cesárea naquele momento. Disse que a gente ia acompanhar e ver porque, possivelmente, aquele osso poderia se abrir mais perto, né? Do dia do trabalho de parto. Ah, então, desde esse dia, eu estou dormindo sentada na minha cama. Porque era o único jeito que eu consegui relaxar e ter uma noite de sono um pouco melhor. Não está sendo perfeita, obviamente, mas melhorou muito. Então, aproveitar esse nicho, né? E entrar pra falar pra vocês sobre a função do parto. A intenção é, sim, fazer o parto normal. Eu sei que vocês se assustam muito quando eu digo isso. Principalmente lá no Instagram, que é onde a gente mais tem uma interação próxima. Vocês ficam, ai, por que? Quer fazer normal? Por que? Por que? Então, assim, ó. Eu quero tentar o parto normal, mas não quer dizer que eu não tenha que ir pra cesárea. Qualquer um, pra mim, vai ser excelente, desde que eu e Levi a gente fique bem e seja melhor pra nós dois. Então, tanto faço que a gente acabar tendo que ir. Mas eu gostaria de poder tentar o normal. E eu acho muito importante falar sobre isso com vocês, porque isso tudo, assim, ó. Desde o primeiro momento que eu fui na obstetra, até agora, na nossa última consulta de 40 semanas, eu sempre tive um incentivo muito grande por parte da minha obstetra. Em nenhum momento ela me vendeu a cesárea dela, como a maioria me pergunta, né? Ai, quanto é que custa a cesárea da doutora Olga? Eu não faço a menor ideia, gente, porque ela nunca me vendeu a cesárea dela. Ela sempre me incentivou a fazer o meu desejo, que era o parto normal. Sempre conversou comigo sobre como poderia ser o dia, o que que aconteceria nesse dia, como eu saberia que esse momento chegou, ou o que que eu poderia fazer em relação ao fato de eu não fazer o parto com ela e eu ir através do SUS fazer. E ela, desde o início, me explicou tudo com muita calma, muita tranquilidade, que era simplesmente incrível, e me encaminhou a poder fazer um parto normal que seria saudável pra mim e pro Levi. Uma coisa que o pessoal me pergunta bastante é em relação às contrações. Eu ainda não tenho as contrações oficiais. Essas nunca rolou, quer dizer, rolou uma única vez, acabei de lembrar. E, na verdade, é impossível esquecer, né, gente, porque é uma dorzinha bem... bem atípica. Mas as contrações de teste, que é aquela contração que endurece toda a tua barriga, tua pele, rejece, tudo fica assim, duro, 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 eu já tenho há muito tempo. Por quê? O Levi, ele tentou sair nas 33, 34 semanas. Então, todas aquelas sensações de que eu vou parir, vou dar luz a qualquer momento, já estão acontecendo há mais ou menos uns dois meses. Sabe que negócio tá rolando? Todo dia eu tenho perda de tampão, tipo, um pouquinho, né, da perda do tampão, contrações, dores, fisgões. Já faz um tempo que isso tá acontecendo em função de que o Levi tentou sair antes. Mas, para segurá-lo, eu parei de dirigir, que pra mim foi o principal, porque eu não fiz um repouso grande assim, mas eu tentei descansar mais, parei de dirigir. E eu também, também, assisti as coisas de corticoide, que é pra ajudar a formação do pulmãozinho dele. Porque, naquela época, ele não tava pronto pra nascer, por mais que ele quisesse. E agora, ele tá pronto pra nascer, mas não tá se esforçando muito pra sair. Mas, já estamos muito melhor. Na última consulta, o colo já estava apagado. Temos 3 centímetros folgados de dilatação. E eu tô caminhando bastante pra ver se ele dá um jeitinho de vir essa semana. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo hoje pra vocês, em pleno domingo. Porque eu queria compartilhar essa fase final, assim, com vocês. E, porque eu acho que eu não vou ter um depois. Eu não consigo sentir que eu vou ter um depois. Eu acho que o meu depois vai ser com ele. Ah, então, desde a última consulta das 40 semanas, que foi na sexta-feira, o tampão que veio começou a ser um pouquinho diferente. Ele começou a ser um tampão com um pouquinho de sangue. Todas as consultas que tem exame de toque, ela avisa, ó, pode ser que saia um pouco de sangue. Mas, até o momento, não tinha tido nenhum tipo de sangramento. Agora, nas 40 semanas, a gente fez o exame de toque, quando ela viu a dilatação, o colo e tudo mais. E agora começou a sair, sim, um pouquinho de sangue, mas nada demais, sim. Só um sangramentozinho. E junto, tá vindo bastante tampão. Mas, tipo assim, muito tampão mesmo. A ponto, tipo, eu tinha vontade de fazer xixi, né? Porque eu faço a cada 5 segundos. Aí, eu vou, faço xixi e sinto, pum, sair assim. Aí, quando eu olho no vaso, tá cheio de tampão. Então, assim, ó, eu acho que ele tá chegando. Eu sinto que ele tá chegando. Mas, então, antes de fechar o vídeo de hoje, eu quero agradecer muito vocês. Que, assim, ó, essa gestação, ela foi muito, muito compartilhada com vocês. Não só aqui no canal, mas também lá nas redes sociais. Tipo, no Face, no Insta, principalmente no Insta, sabe? Não só, não digo assim, em relação ao acesso. Ó, o acesso do Insta aumentou, aumentou muito. Mas, a parte de interação de vocês aumentou muito, muito, muito. Sabe? Tipo, as histórias que a gente batia antes, uns 500, 600, a gente bate 2100, 2000 e poucos. Porque eu sei que vocês querem muito ver a carinha dele, tanto quanto eu. Tanto que eu recebo recado. E o Levi, cadê? E o Levi, cadê? Mas, eu garanto pra vocês que a gente tá cuidando tudo pra que ele venha o mais saudável possível na hora que ele achar necessário. Uma coisa que eu tenho, assim, pra mim, tá? É que eu não vou deixar de fazer uma cesárea de andada em função de vaidade. Se a gente agora começar a ver que o Levi não vai se esforçar pra sair a partir das 40 semanas, que parou a evolução, eu vou, sim, acabar marcando uma cesárea. Porque eu não quero que ele corra o risco de ingerir mecônio ou qualquer outro tipo de risco que possa acontecer com ele em função de vaidade por eu querer tentar o parto normal. Não. Então, eu vou fazer, com certeza, o que for melhor pra nós dois. E esperar esse dia pra mostrar pra vocês a carinha dele, que eu tô louca pra saber como ele é. Pelos ultrassomos, a gente acha que ele é careca. Então, a gente tá preparando umas toquinhas, umas coisas bonitinhas dele. Então, acho que era isso, gente. Quero agradecer muito, muito, muito de coração por todas as 40 semanas que a gente tá lá do lado aqui compartilhando experiências, vocês me ensinando, eu ensinando vocês. E acho que era isso. Um beijão. E até o próximo, espero que com o Levi.